Você se lembra daquele dia que você estava sozinho e ninguém veio lhe ajudar Tão cansado, precisando de carinho e só eu fui te consolar Estou tocando neste assunto só pra ver se você se lembra Você se lembra das conversas sinceras que você tinha comigo na beira da cama Até na rua, no ônibus, no trabalho e hoje nem sequer você me chama Estou aqui pra saber o que está acontecendo contigo, contigo Conta pra mim, converse comigo Já faz tempo que eu não ouço a sua voz Já faz tempo, muito tempo que você não se abre comigo Prometo ajudar você Prometo consolar você Prometo ajudar você Prometo consolar você O meu jugo é suave e o meu fardo é leve O meu jugo é suave e o meu fardo é leve